Música Os produtores rurais afetados pela seca no Nordeste contam agora com uma linha especial de crédito de 300 milhões de reais. As taxas de juros variam de 1 a 3,5%. O dinheiro vai para o Fundo Constitucional de Financiamento da Região, que conta agora com 3,5 bilhões de reais. O estado que mais utilizou esse dinheiro até agora foi o estado da Bahia, seguido pelo estado do Ceará. De Brasília, Leandro Alarcon.